Olá, eu sou a Dani e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais técnicas de estimulação do bobat. Importante eu falar que eu vou dar uma passada rápida sobre essas principais técnicas. Gente, o vídeo não tem o objetivo de ensinar a técnica de bobat, até porque é uma técnica muito minuciosa, impossível ensinar num vídeo de YouTube. É mesmo uma apresentação dos pontos principais, das principais técnicas, tá bom? Antes de assistir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e dê um joinha nesse vídeo. E não esqueça de visitar o nosso blog www.fisioterapia.net. O conceito, né? O que que é o conceito bobat? O conceito neurovolativo bobat é um dos procedimentos mais utilizados na fisioterapia neurofuncional. O início da utilização foi através da experiência clínica da fisioterapeuta Berta Bobat e do neuropediatra Carl Bobat, em 1970, baseado em pesquisas pesquisas neurológicas. O surgimento desse método teve uma história bem legal, bem bacana, de estudo mesmo e de aplicação de tudo que eles vivenciaram, né? O casal bobat. Se eu fosse você, eu procurava dar uma estudada melhor para você começar a entender da onde vêm esses fundamentos. As principais técnicas de estimulação do bobat é o suporte de peso, pressão, compressão, resistência. Em crianças espáticas, com rigidez nos músculos, evitamos as posturas estáticas e buscamos e busca se estimular os movimentos de ajustamento através de transferência do peso constante em grandes amplitudes para os lados, para frente, para trás e diagonalmente, com pressão e resistência em várias posições e atividades. No caso de crianças que apresentam falta de coordenação dos equilíbrios musculares voluntários e do equilíbrio, dificultando a execução de tarefas ordinárias de vida como andar, são usadas as mesmas técnicas, porém, a forma mais estáticas em pequenas amplitudes. Placing, correção, colocação e holding, manutenção. Placing é a habilidade de interromper o movimento do corpo em qualquer etapa de maneira automática ou voluntária. É um autoajuste postural que demanda um ajuste automático dos músculos às mudanças da postura. Já o holding é a habilidade de manter e controlar o movimento sem ajuda. No bulbat, o paciente é estimulado a manter e controlar os movimentos sem ajuda, com a variação de etapas e amplitude. Terceira técnica, tapping. Tapping é usado frequentemente em combinação com placing. É usado para aumentar o tônus postural do tronco e dos membros através de estimulação pró-proceptiva, consciência dos movimentos produzidos pelos nossos membros e tátil em crianças que apresentam movimentos involuntários de pequena amplitude, falta de equilíbrio e falta de coordenação motora em atividades musculares involuntárias, pouco controle da cabeça e do tronco e salivação, por exemplo. Essa técnica do tapping pode ser dividida em quatro formas. Vamos lá. A inibição, que ativa os grupos musculares fracos, que não consegue contrair-se como resultado de atividade excessiva dos músculos antagonistas. Músculos que realizam movimento contrário no aumento da resistência ao movimento passivo das articulações. Pressão. Serve para aumentar o tônus postural para manutenção da postura contra a gravidade. É feito para obter co-contração para manutenção da postura. Ativa a contração simultânea dos agonistas e antagonistas. É usados em atetoides e atáxicos que têm mobilidade excessiva, falta de fixação e não sustentação do tônus postural. Alternado. Serve para obter graduação apropriada da inervação recíproca e para estimular as reações de equilíbrio. Deslizamento. Serve para ativar padrões sinérgicos da função muscular pela estimulação de grupos musculares específicos responsáveis por aquele movimento. movimento. Com o movimento de analisar, de alisar firme na direção do movimento desejado. Para concluir, o PUBAT é uma técnica utilizada no tratamento das nossas crianças, de acordo com o grau e evolução de cada uma delas, no qual o fisioterapeuta adapta o método para obter os melhores resultados possíveis através dessas técnicas de estimulação que eu acabei de falar. Tá bom? Segue a gente na rede social. Blog www.fisioterapia.net. Instagram, faça fisioterapia. Twitter, Fisioterapia A com dois A no final. Facebook, Fisioterapia Fisioterapia. Youtube aqui no Faça Fisioterapia. Inscreva-se no nosso canal e fortaleça o nosso trabalho. Tá ok? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.